Fala galera, beleza? E galera, eu tenho uma notícia muito importante, então recomendo vocês assistirem galera esse vídeo completo pra vocês entenderem galera que o melhor evento do Roblox está voltando com uma segunda parte, isso mesmo que você ouviu, então recomendo você assistir o vídeo completo pra você entender Bora lá sem demora galera, no Twitter oficial do Red Player, e esse nome aqui que eu não entendi, eles publicaram essa lista galera e o nome do Roblox está aqui ó, Roblox Evento galera, e pro Roblox Evento está nessa lista relacionada ao nome Red Player One mano no caso Red Player mano, é um evento muito epic, pra quem não sabe galera, já teve um evento chamado Red Player One certo, que veio do filme Red Player One, e galera, nesse evento você podia ganhar muitos itens top mesmo e eu vou mostrar pra vocês aqui galera, os itens que você podia ganhar, e galera, o evento pode vir em novembro porque é a data que vai lançar o filme ou o livro, eu não entendi muito bem, mas é em novembro que vai lançar então provavelmente é em novembro que vai ter esse evento, bom galera, naquele evento você podia ganhar 5 itens e ele, você tinha que ganhar numa ordem, que era essa coroa, que variava em prata, ouro e bronze, eu consegui aqui a de bronze e depois você tinha que ganhar essa outra coroa que era a de jade, eu consegui ganhar de prata aí depois você tinha que ganhar a coroa de cristal, eu consegui ganhar de prata e depois você tinha que ganhar o egg de cristal, pra você poder desbloquear a próxima missão que era dessa asa aqui galera que era a asa muito top, como vocês podem ver galera, todas elas, até aqui ó, as coroas tem uma chave em cima e aqui na asa também tem a chave galera, muito top mesmo pra você ter uma noção galera, que o evento foi muito difícil, menos de 135 mil pessoas ganharam relacionado, tipo assim, a mais de bilhões de jogadores que tem mano, 135 mil pessoas é muito pouco mesmo e é muito difícil galera, eu vou deixar o link na descrição de 5 vídeos relacionado a essa coroa que eu ensinei de como está ganhando pra vocês verem galera, o nível do evento, eu recomendo vocês assistirem mesmo que vocês não podem ganhar mais o item eu recomendo vocês estar assistindo galera, pra vocês verem o nível de dificuldade que era esse evento beleza? Então assiste aí, vou deixar 5 links de vídeo na descrição, entre eles na ordem 1 até o 5 recomendo vocês assistirem, pra vocês verem realmente que é um evento muito difícil mesmo, beleza? gente, eu não tenho muita informação, mas assim que eu conseguir mais informações eu gravo um vídeo mais aí pra falar pra vocês do evento, beleza? então é isso aí galera, se você gostou deixa que like e se inscreva no canal e se inscreva no próximo vídeo e se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal